Você é meu sol nascente, doce como o mel Encanto envolvente Seu sorriso brilha como estrelas do céu Meu coração bate forte quando olho para você Graça meu amor, minha paixão Você é a razão do meu coração Graça meu bem, minha inspiração Viver ao seu lado é a minha canção Você é meu sol nascente, doce como o mel Encanto envolvente Seu sorriso brilha como estrelas do céu Meu coração bate forte quando olho para você Graça meu amor, minha paixão Você é a razão do meu coração Graça meu bem, minha inspiração Viver ao seu lado é a minha canção Viver ao seu lado é a minha canção Viver ao seu lado é a minha canção